Na aventura de hoje, o Hugwug e a sua família vão acabar invadindo o trilho do trem do Thomas.exe. O que ele vai fazer com o bebê Hugwug a gente não sabe, então bora assistir o vídeo até o final pra matar nossa curiosidade e descobrir tudo que vai rolar por aqui. Ai, ai, filho, você tem que tomar cuidado aonde entra, tá me entendendo, bebê Hug? Papai! Tô comendo a comida das pessoas que tá na mochila. Ai, filho, você toma cuidado, você é somente uma criança e você é recém-nascido. Mas o que que tu... Eu sou recém-nascido, mas eu sou, eu sou bebê esperto, papai, sabia? E eu tô aqui no cabelo de dar mamãe, porque você é muito chato me cuidando. Ah, malditas crianças, volta aqui, filho, você não pode ficar nessa praia, eu já te falei pra você sair daqui. Não, mamãe, não, você tá... Você tá batendo nesse maluco. Oi, eu tinha que ir, papai. Sai. Não, 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 não. Volta aqui, seu maldito. Volta aqui, bebê. Não me pega, não me pega. Volta aqui, bebê maldito, cadê? Eu vou chamar sua mãe, vou chamar tua mãe. Ô, Casey, Casey, cadê a Casey? Volta aqui, bebê. Droga. Eu não posso deixar você... Não, na barreira, não. Ah, minha barriga, papai. Ah, minha barriga. Ah, é bem feito você capotar esse seu quadriciclo e se machucar. Você bem que mereceu, garoto. Agora eu tô com a minha barriga. Hã? Ah, bebê, a sua mãe, a sua mãe tá aqui. O que que ela tá... Ela tá dançando? Amor? Ai, desculpa, eu não vi que você tava aqui. Amor, você tá falando baixo demais. O que que tá acontecendo? E agora, melhorou? Ah, agora melhorou. Calma aí, deixa eu atender uma ligação. Alô? Ah, aqui é o do Tim Recado Backup. Tem três recados novos pra você. De Ju e a... Ah, cala a boca, mulher. Beleza, tá bom. Ah, amor, amor. Quem que era essa mulher? Ah, era a mulher da Tim. Mamãe. Não, calma aí, calma aí. O bebê... O meu nome está indo. Lógico que não. Ai, meu Deus. Ih, eu vou, papai, beijão. Amor, a gente tem que dar um jeito à nossa criança. Ela tá muito praga. Que isso, garoto? Olha, eu te dei bons motos. Você respeita seus pais, hein? Ô, papai, deixa eu caindo. Ai, no quadriciclo. E você também... Toma. Meu Deus, vocês me odeiam, né? Eu te odeio. Você é muito ruim. A gente tem que capturar ele, amor. Ele tá muito praga. Não vai capturar nada. Não vai capturar. Vai pegar nunca, hein? Vai, amor, vai, amor. Pega ele. Pega a outra moto. Pega a outra moto. Vamos atrás dele. Não, pega a outra moto. Ele só não pode ir pro trilho do trem, filho. Se você for pro trilho do trem, você vai morrer. Volta aqui. Volta aqui, bebê. Puxa, ele caiu. Ele é bom demais. Ia ser muito incrível essa aventura, mas ele estragou. Aqui, ó. Toma. Droga. Ele caiu. Agora eu vou pegar a outra moto aqui e eu vou fugir, quer ver? Pega ele, pega ele. Pega ele, amor. Vai, vai, vai. Agora vai dar certo. Aqui. Nossa senhora. Isso, a perfeição. Meu Deus. Nossa senhora, volta aqui, bebê. Uou, uou. Uhul. Põe-me poeira, mãe. Põe-me poeira. Quem tá comendo poeira você, seu bicho feio? Oxi. Nossa. O moleque tá... O moleque tá... Volta aqui. Eu tô por isso, papai. Cuidado, bebê. Não. Bebê. Filho. Amor, o nosso filho... Nosso filho caiu. Droga, droga. Peraí, o que que tá acontecendo? Bebê, você tá bem? Bebê, você tá... Eu acho que eu preciso pegar esse carro que eu tirei do bumbum. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Explode, explode. Droga. Explode. Calma, calma, calma. Eu já sei... Eu sou inútil. Calma, amor. Entra aqui, entra aqui. Vem aqui, amor. Vem na moto, vem na moto. Aqui, aqui. E calma aí. Bora, bora, bora. Passa aquele garoto. A gente não pode deixar ele pro trilho do trem. Aqui. Pronto. Vambora. Eu consertei ela. Ele tá indo pro trilho do trem. Eu acho que ele tá indo diretamente... Acelera, acelera. Dá licença aí. Ai, moça. Ai. Aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ali. Ali, ali, ali. Meu Deus. Volta aqui. Você tem arma aí, amor? Volta aqui, bebê. Eu tenho, eu tenho. Aqui. Ele não tá dentro... Calma, ele não tá dentro do carro. Cadê, cadê, cadê? Ele tá lá pra frente. Ele tá lá pra frente ali, ó. Eu vou chegar atropelando ele. Vai lá, vai lá, vai lá. Para, moleque. Ai. Eu só queria ver o Thomas. Thomas? Eu só queria ver o Thomas. Não, você não pode ver o Thomas. O Thomas, ele é muito perigoso. Ai, mas você não vai poder ver o Thomas.exe. Ele é muito malvado. Não, mas eu quero ver. Eu vou no criança. Eu tenho meus próprios direitos e deveres. Tá bom. Olha, vem também. Calma aí, calma aí. Reunião, reunião. Chega aqui, ó. Aqui, Suisse. Reunião. Vem cá aí, garoto. Vem cá aí, garoto. Ai, meu Deus. Amor, o que você acha? Você acha que a gente deve liberar ele pra ver o Thomas? A gente pode ir com ele? Porque olha só. Essas crianças, se a gente não deixar ele ver, ele vai ver escondido. Então é melhor que ele veja com a gente junto. Eu acho que você tem toda a razão. A gente fica surdoando ele e protegendo ele. Caramba, tu sai daqui. Essa reunião é entre pai e mãe. Ai, amor. Ele tá se respeitando só porque ele acha que é a criança mais linda do mundo. Ah, é verdade. Tá bom, Kissy. Então vamos fazer o seguinte. Bora levar ele e a gente mostra o Thomas pra ele. E daí ele vai ficar assustado e nunca mais vai querer vê-lo. Ai, eu tenho certeza que ele vai se borrar todo. Vamos lá. Vamos, vamos. Eu vou pegar um veículo aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um SUV. Aqui, um Creta. Pá, pá, pá. Aqui. Opa. Peguei. Um Jeep Renegade. De atrair, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Parece que isso aqui é uma baita de uma base. O nego come, bebe. É um banquete. Né, filho? Pai, papai, eu quero ver o trem. É, você quer ver o trem, né, seu safado, lazareto. Gosta de Glock. Vamos. Vamos embora. Yes. Ela vai ser amarrada no bandidão, filha. Vamos, estamos chegando aqui. Calma aí. Estamos chegando. Uou, tá. Eu acho que aqui é a casa do Thomas. Tem que tomar cuidado pra ele não aparecer. Sai do carro e bora rezar. Desce, 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 desce. Tem certeza, bebê, que você quer ver o trem? Thomas, eu quero ficar aqui. Dá pra desistir ainda. Dá pra desistir o casamento. Eu quero ir sozinho. Eu sou corajoso. Amor, deixa ele ir lá ver. Vamos ficar aqui observando. Nós somos muito bons, pai e mãe. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Calma, parabéns. Eu tô dizendo parabéns pra você. Porque você é muito bonito. Alguém já te rolou isso? Calma a boca, bebê. Ai, não, não, não. Se você me demorar, eu vou chamar meu pai. Você vai ficar com o homem. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Você vai me chamar pai. Ah, nada, não, não. Lá, vou dar mais álcool de rua. Ah, eu não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Minha voz é muito graça. Com o que desistam de titanaxia. Sim. Sim. E eu venho fora de criança, o que eu tenho amor, mulher, quando você vai voando aqui. Ah, yes. Tchau. Ah, papai e mamãe, ele comeu meu estômago e meu fígado. Eu estou sendo mais palhaço, como é isso? Eu deveria obedecer meus pais. É, bem que eu avisei.